Senhores, jogo bom, aliás, jogo bom e barato, né? E ainda melhor, acabou de receber várias correções com base nas sugestões da comunidade, então vamos dar uma conferida nisso, beleza? Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais aqui embaixo. Aproveita para seguir lá em todas, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo. E hoje eu quero trazer para vocês aqui uma das coisas que mais me deixa feliz nessa indústria dos games, que é quando a comunidade do próprio jogo, ela consegue sugerir melhorias e os desenvolvedores vão lá e acatam essas sugestões, sabe? Implementam no jogo e tal, interagem com a comunidade. Eu acho isso sensacional, até porque somos nós quem financiamos essa brincadeira toda, não é verdade? Mas antes, me permitam falar aqui rapidinho sobre a NZ7 Games. Está passando aqui ao fundo. Se você está querendo comprar aí algum jogo para console, esse aqui é o lugar, beleza? O link está aqui na descrição, então corre lá para poder dar uma olhada nas promoções. Tem muita coisa boa, beleza? Aproveita também para usar o meu cupom desconto WR5 para você economizar ainda mais na sua compra. Beleza? Vai lá então. Vamos dar uma olhada aqui nessa grande atualização, atualização 0.5.0. O jogo ainda está em acesso antecipado, como vocês sabem. Eu já fiz vídeo falando aqui a respeito desse jogo, que é o Level Zero Extraction. Esse jogo me surpreendeu bastante, sinceramente. E a gente já tem aqui, logo como primeiro tópico, a gente tem aqui o modo solo. 9 mercenários e um alienígena. Lembrando que o jogo, quando ele chegou, quando foi lançado, em acesso antecipado, não existia esse modo solo, ok? Você entrava ali em trio, nas missões e tal. E aí a única forma que tinha de você jogar solo era se não fechasse ali o lobby, né? Se as pessoas não entrassem. Geralmente quando tinham poucas pessoas. No meu caso, eu só consegui entrar solo uma única vez. Todas as outras vezes as partidas estavam sempre fechadas ali com o grupo de três, né? E agora a gente vai ter aí esse modo solo, né? Que vai ser uma espécie de um Battle Royale. Vai ser alguma coisa assim, né? 9 mercenários aí. Além do próprio alienígena. Eu acho que é super interessante isso aqui. Vou querer testar. Inclusive se vocês quiserem ver mais conteúdo sobre o Level Zero Extraction. Se quiser ver uma live, alguma coisa jogando ele. Comenta aí, beleza? Se a gente chegar aqui num bom número de visualizações aí. Vocês gostarem e tal. Se a gente chegar aqui aos 300 likes, beleza? Se chegar aos 300 likes, a gente traz aí uma live desse Level Zero Extraction. Mostrando pra vocês aí essas melhorias, beleza? Vamos seguir aqui pro segundo tópico, que é melhorias em movimento e jogabilidade. Isso aqui é importante sempre, né? As animações do jogo, elas eram um pouco travadas assim. Nada demais, mas realmente eram um pouco travadas. Aí a gente tem aqui animações de mercenários reformuladas. Melhor feedback ao atirar e trocar itens. Mira, menos chocante e muito mais. A questão da mira, tinha isso também, né? A mira era um pouco agressiva assim. Acho que é porque ele tinha muito esse foco de ser parecido com o Tarkov, né? E aí eu acho que o pessoal meio que não gostou muito. Achou meio hardcore e aí eles deram uma arcadizada no negócio, né? Tem seus prós e contras, mas vamos seguir aqui. Acesso mais rápido às armas. Olha, isso aqui definitivamente é uma coisa que vai melhorar muito esse jogo. Porque, assim, eu realmente gostei do jogo, mas tinha uma coisa que era verdadeiramente irritante nesse jogo. Era o acesso às armas, ok? Você começava ali com uma arminha de prego. Inclusive, aqui tá dizendo que com pistola... Pistola como arma inicial em vez de pistola de pregos aí. Foi o que eu acabei de falar. Armas de nível militar agora são desbloqueadas significativamente mais rápido. Isso aqui vai melhorar consideravelmente a experiência desse jogo. Porque era muito chato você ficar com uma arminha de prego ali, sabe? Parecia airsoft aquele negócio. Então, isso aqui realmente vai ajudar bastante. E a gente vai ter um acesso facilitado aí às armas. A gente vai conseguir essas armas mais facilmente para poder a progressão ficar mais interessante, né? E aí, falando em progressão, a gente já tem aqui revisão de progressão. Após a limpeza do servidor wipe, né? No caso, você gastará muito menos tempo moendo, no caso, jogando, né? Grindando para novas armas. Entre em mais tiroteios e faça seu sangue bombear. Isso aqui eu achei legal. Realmente eram coisas que o jogo estava precisando para poder ficar melhor do que ele já é. Na minha opinião, um jogo bem interessante. Para quem não lembra, eu fiz vídeo sobre ele aqui. O Level Zero Extraction. Ele é um jogo de extração, como o próprio nome sugere. E ele tem um grande diferencial porque ele é um PVP assimétrico, ok? Então, assim, você tem ali, se eu não me engano, 12 jogadores no mapa. E você tem um alienígena também. Tem alguém que entra como alienígena. São todos contra todos, na verdade. Só que, além de terem players em equipes táticas e tal, tem também o cara que vai entrar como um alien. Que ele é diferenciado, né? Ele vai ter habilidades diferentes aí para poder... Pô, é bem interessante você cansar de jogar como operador humano. Você pode tentar jogar aí como alien também, que tem várias coisas interessantes para se fazer. É bem legal, bem legal. A gente segue aqui. Tem eventos semanais. Todo fim de semana, espere um novo evento no jogo com mecânicas e objetivos exclusivos para ganhar a reputação nos comerciantes mais rapidamente. Merckx vs. Aliens PVP Balance Pass. Isso aqui não foi traduzido, não sei por que motivo. Mas, enfim, é um balanceamento aí, né? Queremos garantir que os confrontos entre mercenários e alienígenas sejam justos e divertidos, mas desafiadores para ambas as partes. Confira as notas completas do patch para mais detalhes sobre a revisão de danos leves, novo tempo de respawn de alien, cooldowns retrabalhados e muito mais. Eles fizeram vários reajustes aqui, mais uma vez, com base no que a comunidade passou como feedback. Eu também passei algumas coisas para eles e tal. Maneiríssimo isso aqui. Aí a gente tem aqui novas armas. Tinham poucas, né? Acho que só tinham nove armas, sete armas, alguma coisa assim. Agora a gente vai ter mais novas armas. Novos tipos de granada. A gente tinha poucas também. Novos tipos de seringas. E aí tem o próximo tópico aqui. Recompensas de mercenários por matar alienígenas. Alienígenas derrubarão recursos vendáveis. Então a gente vai ter mais loot, né? Basicamente quando a gente detonar os aliens ali, a gente vai ter mais coisas para poder pegar. E tem a contrapartida também. Recompensas alienígenas por matar mercenários. Recebam a parte do valor total do inventário da sua presa. Olha aí, show de bola. Eu joguei pouco de alien. Sinceramente a gameplay de alien eu não gostei muito. Eu curti mais realmente jogar como operador e tudo. Mas eu admito que de repente você variar a gameplay entre os dois pode ser uma coisa interessante. Sabe? Então foi disso que eu estava falando no início quando eu falei que era legal jogar das duas formas. Tem aqui falando sobre o tutorial que foi aprimorado. Agora é mais fácil entender como jogar. Isso aqui é uma coisa super interessante porque esse jogo, eu não lembro exatamente. Tem, não sei, acho que um mês que eu joguei. Tem alguma coisa assim que eu joguei. Eu não lembro de um tutorial assim exatamente mostrando o que a gente fazer. Ele tinha algumas notas ali que a gente pegava e tinha algumas explicações. Mas tutorial realmente você jogando, fazendo na prática que eu lembro não tinha, né? Então ele pegava muito essa vibe do Tarkov mesmo. Tipo, vai jogando e vai aprendendo aí, sabe? Na marra. E agora eles vão colocar um tutorial aí aprimorado para que as pessoas possam entender as mecânicas. Além disso, tem aí correções de bugs, que é uma coisa que também é sempre muito importante em qualquer jogo, não é verdade? Para poder a experiência também ser aprimorada. É basicamente isso. Como eu disse, eu falei sobre esse jogo aqui num outro vídeo. Falei bastante sobre ele. Postei também uma gameplay que está lá nesse vídeo, aliás. E assim, é um jogo que me chamou bastante atenção por essa novidade, né? Entre aspas, do PVP assimétrico. É um jogo que eu recomendo. É um jogo que está barato, né? Extinta aí em torno de 50 reais. Eu acho que vale a pena o investimento pela quantidade de coisas que ele entrega, ok? Então se você tiver em dúvida aí se deve comprar ou não, eu recomendo. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam de Level Zero Extraction. O que é que vocês gostaram? Ou melhor, o que é que vocês acharam aí das novidades, sugestões da comunidade e que os desenvolvedores decidiram acatar e estão implementando no jogo, beleza? Comenta aí o que é que vocês acham, ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho